A surfcast aqui, galera vamos fazer uma praia grande, olha que visite, ó, luxo, toledo, top galera, espero que hoje, papai do céu, acompanha aí que vai ser... A surfcast aqui, galera, a cidade hoje não tá boa, achei que ia tá bom, não deu pra mim gravar, achei que não tinha peixe, veio um linguadinho, pela aquela ispa top da Deac Laboral lá pra aqui, vai sair bastante, bastante, peixe pra mostrar. Tchau, 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 tchau. E aí, galerinha, vou soltar, vai pra vida, vai a cura lá, ele ir embora, mas deu pra sair uns peixes, deu pra mostrar pra vocês, olha aí, galera, eu não imaginava mais, dele, no telefone dele, o cara é flamorão, cheguei, gado, até a próxima, uhuuu. Tchau, tchau, tchau.